Hoje nós vamos recuperar a Arlequina, pois ela foi sequestrada no último vídeo Pelo Bug e o Face, e eu já estou morrendo de medo de ter que fazer uma negociação com eles Porque eles são vilões e vilões são traiçoeiros Sim, hoje a gente vai oferecer pra eles um diamante muito valioso que a gente tem aqui pra recuperar a Arlequina, né? Sim, e eu espero de verdade que eles aceitem esse diamante e nos devolvam a Arlequina, pobrezinha Sim, então agora, Wendy, liga pro Bug e pro Face pra eles virem aqui Wendy, como que a gente vai ligar pro Bug e pro Face? A gente não tem o número deles Aqui, eles deixaram essa ferramenta pra gente entrar em contato com eles Então é só apertar esse botão e esperar que ele fale alguma coisa Tomara que eles atendem Ai, cadê ele vai? Ai, Bug, oi, é a Wendy Sim, essa é a Wendy E nós temos uma ótima proposta para salvar a Arlequina A gente tem algo que é muito mais valioso do que ela Que com certeza vocês vão querer e vocês vão precisar Sim, sim, Bug, Face, a gente tem um diamante que dá poderes, que dá poderes Isso que dá muitos poderes, se vocês querem ser os vilões mais poderosos do mundo Vocês precisam desse diamante Corram, corram, venham rápido que o diamante, ele pode ser roubado por algum vilão Porque ele é muito precioso É, é, vem rápido, tchau Ele tá vindo, Wendy? Sim, eles estão vindo E eles falaram assim, que é melhor isso não ser uma brincadeira de mau gosto Porque senão a gente vai se arrepender E o que a gente vai fazer, Gabriel? O nosso diamante não é poderoso Não mesmo, mas... Mas a gente consegue enganá-los com o diamante Até a gente recuperar a Arlequina Agora nós vamos esperar o Face Acordem, acordem, Gabriel Oi Você tá na hora Face É o diamante Face, a gente tem um diamante Nossa, Wendy, a gente acabou de acordar Você demorou muito, Face É onde você tava esse tempo inteiro Eu estava escondido Era muito longe até chegar aqui Então Tá, tudo bem Você já sabe sobre o diamante, né? O diamante, ele é muito poderoso Que bem, interessado Vocês têm que me contar mais Tá, mas antes do diamante Eu quero saber cadê a Arlequina Ela está no covil dos vilões Eu só vou contar depois que vocês mostraram esse diamante Que dá superpoderes a nós Gabriel, eu não estou confiando no Face Você quer mostrar pra ele o diamante antes ou depois? Wendy, o certo seria a gente mostrar Depois Depois Mas não tem o que fazer A gente tem que dar o diamante pra ele antes Bom, Face Vocês estão cochichando aí, hein? Bom, nada A gente só tá conversando aqui A gente vai te dar o diamante, então E o que que esse diamante ele faz com a gente? Ele faz muitas coisas Você vai ver só Se você quer ser o vilão mais poderoso de todos Você precisa desse diamante Eu vou ficar forte? Sim, sim Você vai ficar forte Você tá precisando mesmo Porque você tá bem fraquinho Eu vou ficar grande? Sim, você pode ficar grande também Tudo que você imaginar Imaginar Se você quiser uma pizza Você vai ter uma pizza Você vai ficar gigante E você vai ficar muito poderoso E vai poder dominar todos os vilões Ai, é isso que eu estou procurando mesmo Deixe-me ver esse grande diamante Que dá superpoderes a nós Gente, onde tá o diamante? Ele tá escondido Aonde? Embaixo da banana Você deixou ele na cozinha Então vamos lá buscar Nada, a gente tá só falando alguns códigos Fica aqui só um minutinho Não precisa ficar me seguindo Mas eu vou te seguir Você não manda em mim Ai, tá bom, Face Vamos Aonde está esse grande diamante? Cadê o diamante, Wendy? Está no esconderijo Hiper, mega, ultra, secreto E aonde está? Olha Ali, vem Vem ali Onde? Onde? Está ali Não estou vendo Aqui Aqui está o diamante E olha só Como ele é tão poderoso Gabriel Eu comando você agora E eu quero que você pule Pule Meu Deus Ele funciona Sim É claro que ele funciona Vibliante Nossa Sim, confia na gente, Face Você vai ficar muito poderoso Agora Fala pra gente Aonde que está A Erlequina, Face Não, não Não Eu tenho que conversar com o Bug Antes Avaliar essa grande mercadoria E depois Eu converso Pra trazer a Erlequina Ha, ha, ha Tá bom Então, Wendy Dá pra ele, né? Não A gente não pode concordar com isso Gabriel Se ele descobrir Que isso daqui Não dá poder nenhum Deixa eu ver Você adianta, Wendy Wendy, pera aí Vem cá Espera, espera Fica aí um pouquinho Não demora Até ele descobrir Que não é verdadeiro Ele já vai ter devolvido a Erlequina É verdade, é verdade Então tá bom Olha, Face Toma Aqui está Cuidado Ai Cuidado Não deixa ele cair Porque ele é muito caro Muito valioso E se ele não funcionar Foi porque você que estragou ele E aí você vai se ver com a gente Não Eu vou conversar com o Bug antes Ele já vai embora? Vai Ele disse que vai conversar com o Bug Bom A gente espera A gente quer uma resposta ainda hoje Da Erlequina, ouviu? A gente vai conversar depois Volta, louco Fecha a porta Tranca a porta, Wendy Será que a gente vai finalmente resgatar a Erlequina, pessoal? Vamos esperar só Ele ainda vai vir hoje Sim Com certeza ele vai voltar, né, Gabriel? Ele não seria tão malvado de ir embora com o nosso diamante e não voltar mais? Sim Vamos esperar agora Wendy, ele tá demorando muito Ai, eu preciso da resposta Olha lá, o Bug Bug, finalmente Cadê a Erlequina? Cadê a Erlequina? Ela tá escondida? E ela tá escondida Então traga ela A gente já deu o diamante pra vocês Em conversa com meu amigo, esse diamante não é suficiente Não é suficiente? Queremos mais Wendy, ele falou que não é suficiente Como assim não é suficiente? O que você quer, então? Eu vou olhar o que vocês têm E vou pegar pra mim Além do diamante, ele quer mais coisas nossas, pessoal Alguém tem que falar pra ele que ele não pode pegar as coisas da nossa casa Não mesmo, olha lá, ele tá olhando toda a nossa casa Aqui não tem nada que presta Não mesmo Não tem nada Não, não tem Só tem o diamante pra você levar embora e nos devolver a Erlequina O que é aquilo? É um espelho, você não sabe o que é um espelho? Nossa, que bonito Que feio, né? Bem feio Vocês não sabem que beleza Vou olhar lá Ah, ô, ô, Bug A gente não deixou você entrar, não Vocês não têm que deixar Eu vou entrar onde eu quero Ai, olha como esse bug é abusado Aqui não tem nada pra ele, é isso? Não tem nada, não tem nada pra você levar Aqui, meu amigo falou que estava embaixo da banana Não tem nada Não tem mais nada Só esse diamante não é nada pra gente Então, já sei, já sei, já sei Essa banana Aqui, essas bananas são muito poderosas Não, você tá mentindo pra mim Wendy, ele não é bobo igual o Fê Se ele é mais inteligente Ai, ele está indo pro nosso quarto Olha o que você fez Olha o Fê Wendy, Wendy Por que você fez isso? O Bug bugou tudo na nossa casa Ai, como ele fez isso, Gabriel? Wendy, ele entrou no quarto Aqui também não tem nada pra mim Não deixe ele entrar no nosso quarto Não, não deixa Aqui não Aqui não Deixa eu entrar Oi, oi, oi Wendy, ele é mais forte que o Face também Olha, ele é quanto ouro Eu quero tudo Isso não é ouro, Bug É tudo meu Não, você não pode levar esse da Wendy Sai, solta Solta Ai, eu tudo Você está estragando Isso aqui é meu Me dá Se vocês querem a Arlequina Eu quero esse ouro pra mim Não Wendy, a gente tem que dar A gente precisa da Arlequina de volta Não, são meus colares Arlequina Arlequina A gente não precisa tanto assim da Arlequina Ai, o ouro Ai, ele está levando tudo Bug, não foge Não foge com isso Espera, vamos conversar Isso aqui é o suficiente pra mim Ai Ele vai fugir, Wendy Ele vai fugir Ai, não Ele vai fugir com as nossas coisas Não deixa Tranca a porta Tranca a porta Sai daqui Ai Wendy Ele é muito forte Ele atacou você Você está bem? Sim, ai A minha cabeça está doendo muito Ele levou todas as minhas coisas, Gabriel Pessoal O Bug levou tudo nosso E não nos devolveu a Arlequina Mas a gente vai acabar com eles Olha ele lá Fecha a porta Fecha Fecha a janela Não volte mais Arlequina Nós não vamos te devolver Pois A Wendy e o Gabriel Não conseguiram Achar uma recompensa Válida Para te soltar Isso não vai ficar assim Eles vão dar um jeito E vocês vão se arrepender Disso que vocês estão fazendo Wendy A gente tem que arrumar um plano Pra acabar com o Bug e o Face Pessoal Comentem aqui embaixo Pra nos ajudar Eu acho que a gente poderia Invadir o esconderijo deles Se vocês querem que a gente Invada o esconderijo Do Bug e do Face Já vai colocando aqui nos comentários Deixa o like E não se esquece De se inscrever no canal Pra não perder As nossas próximas aventuras Contra o Bug e o Face Pra recuperar a Arlequina Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau